Move. Flex. Isto carro é interessante. O que é que custa? Oh! Ai! Eu não queria nada comprar. Foda-se. Oh, mãe. Quanto é que isto custa? Quanto dinheiro é que eu fodi? Eu também não fodi muito. Eu não tinha muito. Opa, que cagalhão. Foda-se. Isto não anda. Só faz barulho. Oh, meu Deus. Onde é que está aquele outro de qualquer coisa? Olha, está aqui. Oh, não! NÃO! Oh, meu. Bem, que se foda. Eu ia comprá-la aí, de certeza. Que merda. Foda-se. Ei, a mãe do céu. Só estou aqui a fechar os negócios dos carros. Estou aqui há mais uma hora nisto. E já, Pito. Se vocês ainda não iam dar. Ok. Até já. Até já. Um abraço. Desliga que eu estou com só os tomates. Com as duas? Então. Foda-se. Quantos tomates? São dois só para ter duas mãos. É verdade. Um gajo tem dois. Eu há um que nunca me coça. Acreditas? Ah pá, acredito. É para ter as unhas maiores na mão verde. Um abraço. Até logo. Ah, até logo. Ainda estás a coçar? Não, agora estou a gostar dos do Marcelino. Não, agora estou a gostar dos do Marcelino. Que ele também está a coçar. Tá, até logo. Um a**. Os primos passaram-se ao caralho. Esquece-nos. Temos dois primos aqui. Brados de perda para cá. Finanças. Mas eu também vou lhe ligar. Eu vou ver este live. Eu não consegui imitar. Eu vou ver este live e vou lhe ligar. Eu vou lhe ligar para ele voltar a dizer isto. É isso, irmão. Oh, mano. Como estás pá? Bom 2024 para ti, caralho. Olha, uma coisa. Tenta abrir aí a minha live. Eu quero que tu me tentes explicar. O que é que tu queres dizer aqui neste clipe? Os primos passaram-se ao caralho. Esquece-nos. Temos dois primos aqui. Brados de perda para cá. Finanças. Eu... Eu vou de novo. Os primos passaram-se ao caralho. Esquece-nos. Esquece-nos. dos primos aqui. Brados de perda para cá. Finanças. O que é que queres dizer ali? Oh, bravo. Hã? Não sei se nada. Tem-se que pôr isto em 0.25. Oi? Então, olha o que é que acontece em 0.25. Olha, eu vou te mostrar. Os... No... Pris... Passaram-se ao caralho. Passaram-se ao caralho. Esquece-es... Esqueceram-se. Esquencemos? 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 Eu não sei. Tu não sabes também, não é? Mas eu não sei, velho. Adoraram o menino, cada um por sua vez. Lhes deram de oferta, ouro e mija e censo. Adoraram o menino, que ele era o Deus imenso de farto. Andas são as festas do Natal até aos reis. Já tias-te com a tua mulher? Já estão. É assim, já há 15 dias. Porque agora não trago a roupa para casa, para lavar da empresa. Agora não preciso meter lá a roupa, dando-lhes a farda. E ela diz que eu tenho uma amiga. E agora não adianta. Que o Tília, que já está embriagada, vai dar uma piada. Diz lá o teu pensamento, o Tília. Eu estava a dizer que a dela estava para ir à sergata para aquela. Mas a outra vez dizia assim. Não tenha medo de qualquer um que ele é capaz. E ela dizia assim. Eu não tenho medo que ele me foda. Não tenho medo é que ele me foda. Temos que arranjar aí um trabalhinho qualquer para ir buscar algum guito. Tu não sabes de nada assim. Veja, o que eu sei fazer é de alto risco. Só sei isso. O que é que tu sabes fazer? Tu não ias vender flyers para os aeroportos? É. E é arriscado. É arriscado vender flyers para os aeroportos? Sim, se me deparar com um agente que não quero ver nem pintado de ouro. O quê? Um agente? Não percebi. Qual é o risco de vender flyers dos aviões? Posso encontrar-me com agente que não devia de encontrar. Estou-me a vender flyers? Qual é o problema? Tu não estás na cena dos aviões, Genova? Estou, mas se calhar vou-me embora. Porquê? Porque não quero correr o risco. Até mas tu podes te causar. Ai, desculpa. Estou aqui a ver um programa na televisão. Até mas espera lá. A polícia anda atrás de ti. Não estou a perceber. Não anda porque não têm provas. Porque eu mandei tudo ao mar. Então não há risco de estar a vender flyers, caralho? Pois, mas há vários grupos atrás de mim. Também sempre tive algum. Então, espera lá. Qual é o emprego que não tens risco? Neste momento. Neste momento? Desempregado só este. Ah pá, a minha equipa é uma merda, mano. Ah, a minha equipa é uma merda, mano. Ah, a minha equipa é uma merda, mano. Ah, o meu time é chido, caralho. A tua equipa está redeployando. Bem feito. Anda, deita-te a tua filha da puta, caralho. Fala agora, cabrão. Boa! No! No! Não! Seguindo! Você está emforçantado, cara. Enemador de cair! Enemador de cair! Enemador de cair! Very bem! É, você não 이제 ainda não? Tinha um bicho jogar às cartas Todos os dias a partir das 4 da tarde Lá estava a ir a jogar às cartas Bom dia Ele disse assim, meus amigos, amanhã não posso vir Eu tenho aqui com a minha mulher uma consulta E só venho com os Na quinta-feira Era terça, quarta-feira não venho, só venho quinta Está bem, pronto Na quarta-feira não apareceu lá Os colegas na quinta-feira Quando ele apareceu para jogar perguntaram-lhe Então como é que correu lá a consulta com a tua mulher Opa, eu nem percebi bem O que é que o médico disse Eu não sei se ele disse Que ela tinha um problema nos ovários Se andava a cobrir com vários Era uma coisa assim Mas pronto Vamos embaralhar as cartas e vamos jogar E pronto, muito obrigado a todos E bom trabalho nos próximos dias Olha O que é que lhe saltou a peruca? Obrigado a todos E bom trabalho nos próximos dias O que é que esse cara queria fazer? O que é que este senhor queria fazer? A merda mais lente nós estamos aqui, bro O que é esta merda? O que é isto, bro? E pronto Muito obrigado a todos E bom trabalho Opa, coitado E bom trabalho nos próximos dias Vai, eu vou fazer a minha equipa random Escolhe a que quiseres, vá Para ser justo Mas como é que eu faço aqui, eu e a Tori também? Não, escolhe a que quiseres Eu escolhi uma Frankfurt O que é o Frankfurt? Não querias jogar a harmonica? Ah Não estava nada à espera dessa pique Porquê o Frankfurt? Ah Porque tenho Costumei ter boa comida Foi para isso Ai, o caralho Estás a falar que das salsichas Sim, sim É verdade, Oelda Sabes que estas tatuagens Tu olha para isto, pá Não é que eu Lembras-te daquela casa assombrada Que havia aí, pá? Mas eu não lembro, foda-se Olha E quem coma E para o hospital Acordei assim, pá Não é que os filhos da puta do hospital Que se andaram a usar comigo Não é possível Estou-te a dizer, pá Acordei assim Tens certeza que essa merda não é humidade? Parece que foi um chinês, pá Eu digo Que eu tenho medo de agulhas, pá Que eu Eu nunca entrei numa loja tatuagem, pá E eu acordo no hospital assim Ou foi este gajo, pá E o tio Zé, se calhar, com a borrageira Para usar comigo E foram lá que me tatuaram Opa, não digo nada Olha aqui uma vez E o José fomos à casa E viemos lá com uma carro morta Tonto Vê-te na vírus, não corre Fala aí de forma diferente Para eu ver se consegues mudar de identidade Vá, vai começar agora Oh, é da agência de viagens Bueno Que está hablando Oh, é da agência de viagens Queria comprar uma viagem Una viagem Sim, sim Solo una Ou duas Uh, duas Já agora Para mim e para a minha mulher Olha lá uma coisa Quero uma garafa de champanhe Foda só, eu por acaso não te pegue Mas é que o meu inglês é franco Eu prefiro espanhol O espanhol é bom Foda-se Eu não dou um mau inglês E quando falo espanhol Parece que estou a falar inglês Olha, tem que andar e falar inglês comigo O que é o teu nome? Meu nome Sim, o teu nome James Owens James Owens? É o meu nome Owens Owens É o meu nome E o meu nome E o meu nome Muito, muito frio 80 80 80? 80 Oh meu nome Oh meu nome Oh meu nome Is 80 80 Is 80 Sem as artiquidades Só para o caso 24 Ah, é mesmo aqui eu O senhor já agora Ah, olha Ah, sério O que diria? Faz anos em? Em maio Maio Não acredito Não, não, não Vai dizer que também faz anos em maio Faz anos em maio Não me diga que faz a 12 Não, faço a 18 Ah, é que eu também faço a 18 Não, não faz Não, não faz Não, agora já está a mentir Impossível Mostra o cartão de cidadão Olha Não acredito Só acredito Olha, olha Não há problema nenhum Eu tenho depois Eu tenho umas coisas lá em casa Que depois Tenho como garantir isso Juro por tudo Ai meu Deus Não acredito Juro, juro Juro, juro Não adianta jurar Que eu não acredito Impossível São muitas coincidências Só o cartão, Sr. Elders Se quiser, claro Qual cartão? Cartão Que cartão? Não, eu vou acreditar Qual cartão? Não percebi Cidadão O cartão de cidadão Se eu sou cidadão Sou Como os outros Acabei de comprar uma casa Não, nada disso Pronto Vou tentar acreditar Ok Vou só acreditar que é no mesmo dia Mas pronto É isso Muito obrigada Temos muito em conjunto Quem sabe um dia Aquela casa Tchau 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 Tchau